Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra-qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. O edital do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, e do Programa de Financiamento Estudantil, PFIES, para o primeiro semestre de 2019 foi divulgado. As inscrições deverão ser feitas entre 5 e 12 de fevereiro, exclusivamente pela internet, no site fies.mec.gov.br. São requisitos para obter o financiamento, possuir renda familiar de, no máximo, 3 salários mínimos por membro e estar matriculado em curso superior, cadastrado no programa e com avaliação positiva do MEC. Candidatos inadimplentes com o programa ou que já tenham sido contemplados anteriormente não podem participar. No caso do FIES, os juros do financiamento são de 0%. O PFIES, em contrapartida, possui juros variáveis e está voltado a pessoas com renda familiar de até 5 salários mínimos. Em ambos os casos, para concorrer a uma vaga, é necessário que o candidato tenha feito uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2010, com média igual ou superior a 450 pontos e obtido nota maior que zero na redação. Legenda por Sônia Ruberti